E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Os lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Carinhoso e um pouquinho de Led Zeppelin Tchau 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 Tchau